Reformas económicas, liberalizações e combate à corrupção. Para a europeia assumida, a nova primeira-ministra da Moldávia tem grandes ambições para o país. A líder do Executivo foi aprovada por maioria parlamentar em agosto. Em entrevista à Euronews, disse que as reformas que vai acelerar não são para agradar a União Europeia, respondem à vontade popular. Os moldavos estão fartos de governos que mentem, de políticos que roubam, de serviços públicos que não funcionam para o povo, de decisões que não têm em conta o interesse público. O que deixaram claro nestas eleições é que desejam um governo no qual possam confiar. E isso significa um governo que toma decisões todos os dias, tendo em vista o benefício público em vez do benefício de poucos. Um governo pró-europeu ou pró-Rússia? Este é antes um governo pró-agenda cidadã. A primeira-ministra quer tornar as reformas irreversíveis e abrir a economia do país ao investimento direto estrangeiro. Nos 30 anos de instabilidade e corrupção galopante, o setor privado também foi contaminado por interesses adquiridos. Por isso, queremos reduzir drasticamente as barreiras à entrada. Queremos terminar com um monopólio em vários setores. Para a primeira-ministra, os ingredientes são essenciais para tornar o país mais atrativo, o que poderia ajudar com a reintegração da região da Transnistria de língua russa.